Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal, mais uma novidade. Tá? Estamos aqui com o jogo Animalique, que é um jogo de sobrevivência, cara. Eu nem sei para que serve esse frasco aqui, mas vou coletar. É um jogo de sobrevivência, tá? Ele ainda por enquanto é offline, não é um sistema online ainda para estar jogando. Ele ainda está precisando optimizar o sistema dele, porque se eu colocar aqui, ó, My Menu, Save, Resume, Kit... Ah, cara, ele não tem o sistema... Ah, ele tem aqui, ó, Master Volume. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Dei um resumo aqui, vamos embora. Ó, tem comida aqui, cara. Eu vou pegar isso aqui, porque nunca se sabe quando você vai precisar de comida. Já que tem todos esses itens aqui, com certeza a gente vai precisar desses itens. É um jogo de sobrevivência, se está disponível, ele saiu ontem, tá? Na Xbox Live. Abriu. Opa. Ah, ele abriu. Opa. Arco e flecha, cara. Bandagens. Isso é importante. O que é isso aqui? Não sei o que é. Mete, sei lá. Vamos coletar tudo, galera, que a gente puder aqui, ó. Tem um inventário, tá? Sistema de weapons. Deve ter um sistema... Ó, tem um sistema de craft. Ó, craft. Dá o que dá para a gente estar craftando, tá? Então, basicamente, ele é um sistema bem, bem, bem chique, cara. Esse aqui é o container, o que tem lá. Vamos pegar o que tem aqui. Ah, dá para pôr aqui, ó. Dois cliques, você coloca. Apertar o ESC e vamos sair daqui. Vamos explorar bastante o jogo, galera. Lembrando que o jogo, ele está ainda bem, bem... Precisando optimizar muito o jogo. Cara, o que tem aqui? Vamos coletar tudo, cara. Tudo que a gente puder, a gente vai poder coletar aqui para a gente estar pegando depois e saindo fora daqui, cara. Garrafa, com certeza, a gente vai precisar para estar coletando água, recurso, né? Opa, o que nós temos aqui? Coletei, não sei nem para que serve. Dá para pegar até tijolo, cara. A bateria não pega. Ah, dá para pegar as ferramentas para a gente estar utilizando. Deve ser o kit de ferramentas para a gente estar craftando. Coletei isso daqui também. E vamos sair fora, galera. Vamos ver se a gente sai lá fora no mapa. E o jogo é bem levinho, galera. Eu estou jogando no médio, né? Assim, por enquanto, ele está bem levinho. Eu quero saber só para onde que sai, cara. Será que é por lá? Bicicleta não pega, né, metralha? Ah, galera, e qual é que é do jogo? Com certeza vocês vão perguntar nos comentários. Metralha, qual é que é desse jogo? Como é que funciona? Ele é um jogo estilo Ark. Como assim, metralha? Tem dinossauro? Não, cara. Ele tem animais verdadeiros, né? Tipo, cavalo, tigre. Bichos que a gente conhece. E alguns bichos que estão em extinção. Alguns bichos mutantes, tá? Aqui a gente já sai. Eu não quero sair por enquanto, primo. Ah, eu saí. Só de eu vir para cá, eu já saio, galera. E aí? E aí? Vamos, galera, para fora. Saímos dali. Parece como se fosse uma mina abandonada. Bem bacana isso daí. Olha, tem sistema ali, ó. Com certeza, galera, vai ter sistema para a gente craftar a casa e tal. Essas coisas. E o que dá para a gente fazer nesse mapa? Basicamente tudo, né? Pegando fogo, bicho. Ó, dá para pegar o pallet, cara. Olha. Dá para pegar... Ah, dá. Vamos abrir aqui. Não tem nada. E esse daqui tem alguma coisa? Não também. Cara, o jogo é bem interessante. Gostei. Sistemática totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, tá? Vou passar ele aqui. Tem garrafas aqui, ó. Dá para a gente estar pegando. Lá está vazia. Não vou ficar... Será que... Ah, peguei tudo aqui. Opa, isso aqui será importante com certeza. Se está aqui é para pegar, galera. Não tem nada. Opa. Cara, ele pega basicamente 100% do jogo aqui. Ele pega tudo, cara. Será que aqui tem? Não. E a musiquinha é bem interessante, por enquanto. Não sei se tem terceira pessoa. Tem? Deixa eu apertar o K aqui. Não tem terceira pessoa. Deixa eu ver o menu aqui. Mas menu e tal. Não tem, galera. Não tem um menu de controle. Não tem um menu de nada aqui ainda. E o jogo, futuramente... Eu peguei a caixa aqui, cara. Eu vou pegar esses pallets aqui. Vamos ver o inventário. O inventário ainda não está cheio, não. Qualquer coisa, a gente vai dropando as coisas. Fala para a gente fazer uma picareta. Ainda não. Dá? O que a gente precisa? Olha... Vamos ver se dá para fazer. Acho que não dá, galera, para estar fazendo. Ah, quando der para fazer, ele fica assim, ó. Está vendo? O nome um pouco mais... Cara, que jogo fabuloso, velho. Estou curtindo. Vou pegar tudo que eu puder aqui, galera. Depois a gente só vai dropando as coisas quando não precisar mais. Peguei geral, cara. Peguei geral mesmo. Vou sair daqui de perto desse negócio aqui. Graficamente falando... O jogo está lindo, cara. Vamos dar uma vasculhada aí para fora. Espera aí. Deixa eu só fazer um negócio aqui, galera. Só para a gente ter uma garantia. Acho que a gente vai ficar tranquilo. O que eu preciso? Aqui eu preciso de componentes, cara. O que seria componentes? Metal scrap. Temos alguns itens aqui. Deixa eu ver se tem sistema de craft, ó. Tem sistema de craft para... Para móveis. Ó, dá para fazer... Ó, simple wood fence. Small... Ah, cara. Dá para fazer casa também. Dá para craftar. Fogueira. Fogueira grande. Ah, cara. Olha lá. Largue tenda. Small tenda. O ovel. Não sei o que seria, mas está ali. Dá para ver se está pegando pedra, cara. Pedra. Não, não está pegando pedra. A gente precisa do machadinho ali. O correto seria o quê? Pegar o machadinho com... Não dá para fazer, cara. Não dá para craftar por enquanto. Vamos bater aqui nas árvores aqui. Não, também não pega. Ah, temos o arco e flecha. Dá para... Não, não dá. Não, não é para gastar a flecha não, cara. Ele gasta tudo, cara. Não tem botão de mira. Não tem botão de mira, galera. Nossa, animal morto, cara. Nossa, ele pegou... Pegou o animal inteiro, cara. Que? Cara, estou gostando. Estou gostando. Vamos ver se a gente consegue aqui alguma coisa aqui. Espera aí. Deixa eu apertar o menu aqui. Não tem como eu sair, galera. Se eu apertar mais menu, ele vai sair direto. Então vamos ficar por aqui mesmo. Depois a gente muda. Vocês estão vendo fumaça lá na frente? Vamos dar uma olhada aqui. É uma mulher, galera. Pelo jeito. Cara, bem chique mesmo o jogo. Se você está dentro d'água, para de tocar musiquinha, cara. Primeiramente, a gente está explorando, galera. Vamos ver se vai dar para... Ó, dá para correr. Tem estamina ali. A água, galera. Eu acho que a gente vai precisar ferventar essa água aqui. Não vai poder... Opa. Não dá para pegar aqui. E o jogo, galera, em si... Ele está bem... Bem... Vamos dizer assim. Está precisando melhorar muito. Graficamente e tal. Opa. Peguei pedra. Peguei. Vamos ver se já dá para a gente fazer o... Metal Scrap. Demage. Vamos ver o que precisa. Ó. Ó. Hardwood. E roupen. Precisa. Roupen. O que seria roupen? Vamos aqui. Vamos pegar as coisas. Ó a madeira, cara. Madeira. Isso é importante. Madeira. Não dá para pegar isso daqui. Vamos descobrir o jogo junto, galera. Tem um animal ali na frente, cara. Não sei se vocês viram ali. Tem um animal ali na frente. Olha lá. Tem um javali, cara. Eu não sei nem se a gente vai viver depois disso aqui. Morreu, cara. O que é isso? É um mutante, velho. Ah, o DNA dele a gente pega. Cara, muito bacana isso daqui, cara. Estamos descobrindo junto. O jogo em si está muito bom. Ah, não. Morreu. Morreu. Morreu, cara. Caraca, velho. O bagulho aqui está zica, hein. Será que vai ter mais outros bichos aqui? Não tem nada aqui, pelo menos aqui. Nessa parte não tem nada. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguns itens aqui, galera. Deixa eu ver. Eu estou olhando para os lados aqui. Cara, graficamente falando, está muito bom o jogo. Vamos ver aqui. Ó. Cadê? Tranquilizante dard, cara. Dá para fazer... Dá para fazer umas par de coisas aqui. Deixa eu ver. Container. Não, não quero fazer o container. Dá para fazer várias coisas, ó. Primitivo on the bench. Eu só quero saber o que eu preciso aqui, cara. Olha lá. Eu preciso de roping. O que seria roping? Seria fibra? Deixa eu ficar com o arco aqui, né. Que nunca se sabe. Ó. Tem uma roda aqui. Ah, é um barco aqui que está pegando fogo, cara. É acampamento, cara. Tem uma roda aqui. Ah, eu fiz uma carne. Show de bola, cara. Dá para a gente fazer a carne aqui. Quer dizer, eu acho que foi a carne daqueles bichos lá, cara. Vamos ver se dá para fazer mais. Vamos ver quantas dá para a gente fazer. Fazer 40, cara. 40 carnes, é isso? 44? Mas eu tenho carne aqui? Tenho carne aqui, cara. Nem sei por que está tendo tanta carne assim. Já foi. É o que deu para fazer. É o que tem para hoje, galera. Deixa eu ver aqui. Dá para fazer pão? Dá para fazer outras coisas? Beleza. A carne a gente já fez. Tem um cantil com água aqui. Tem uma mochila. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Ah, dá para fazer algumas coisas. Deixa eu ver se dá para... Ah! Aqui, agora dá para fazer o machado, cara. Para a gente fazer o machado. E vamos fazer uma picareta, cara. É o que a gente vai estar precisando. Deixa eu ver aqui. Como é que chama aquele negócio lá que estava faltando? Sharper stone. Larga stone. Log. Animal. Tem comida aqui também, ó. Deixa eu ver como é que funciona aqui, galera. Que a gente vai começar a aprender aqui com o jogo aqui. Vamos ver se dá para pegar água aqui. Não dá para pegar água e eu estou com sede, cara. Como é que faz? Deixa eu pegar o machado aqui. Picareta. Isso! Vamos pegar a picareta aqui. Vamos pegar alguns itens. Vamos ver se dá para craftar qualquer tipo de pedra. Ó, dá para pegar qualquer tipo de pedra aqui, galera, ó. Bem bacana isso daí. A fome está 100%. O único problema é a água, cara. Olha lá, chega um tempo que ele para de craftar. Aqui não pega. Vamos pegar o machado aqui. Vamos ver se qualquer árvore crafta também. Cara, tem bicho. Tem bicho. Tem bicho. Ele para ali, cara. Morreu. Ele para ali. Não sei se ele buga. Acontece alguma coisa ali. Vamos pegar o DNA dele aqui. Galera, eu acabei esquecendo do tempo aqui, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo. Vamos só pegar, bater numa árvore aqui. Só para ver se qualquer árvore crafta, que nem eu estava vendo aqui. E já deixa o seu like. Já deixa o seu favorito. Cara, não é qualquer árvore não, ó. Tem as árvores certas. O cara some dentro da árvore aqui. Nessa daqui também. Vamos ver. É, não é qualquer árvore não, galera. Tem árvores específicas. Mas a gente vai descobrindo o jogo junto. Nós aí. Todos nós aí. Todo mundo junto. Vamos descobrindo o jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscreve no canal do Team Metara. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.